Olá, meu nome é Jéssica, eu sou professora da TC Pilates e hoje eu montei uma aula de frente. Então, a gente vai precisar de muita força no punho, nos ombros e no abdômen. Então, vamos começar só dando uma relaxadinha nos ombros, aquece girando eles para trás, para frente, isso. E punhos, gira eles para fora. Vamos trazer os braços aqui do lado, vem subindo os braços, faz o braço inteiro girar até os ombros. Troca o sentido, junta as mãos e desenha o oito aqui com a mão, com as duas mãos. Se durante o exercício se sentir qualquer dor na lumbar, no braço, você pode parar. Então, a gente vai entrar em quatro apoios, mantendo o alinhamento da coluna. Então, sempre a cabeça e a pele para o lado oposto. Os braços, eles ficam embaixo dos ombros. E tenta manter a bolinha do cotovelo para fora. Deixei esse bastão aqui para a gente ter uma noção de alinhamento da coluna. Então, tanto que for antecedente ou assim de quatro apoios, eu quero tentar manter esse alinhamento. Sem afundar muito, deixando uma curvatura muito grande aqui na lumbar. Porque senão você pode sentir a sua lumbar. Traz um pouquinho o bumbum para dentro para proteger a lumbar. E pensa numa linha longa, da cabeça até os pés. Colocamos as mãos. Colocamos as mãos. Relaxa um pouquinho as ombras. Vamos entrar numa prancha. Estica uma perna atrás. Empulho o chão. Levo a outra. Estica a cabeça. As cabeças calcanhas estão para o lado do oposto. Empulho o chão. Subo o abdômen. Ativo lá em cima. Em volta uma perna. E a outra. Continua. Mais uma. Segura. Continua empurrando o chão. Deixa o pescoço solto. Respira. Solta o ar. Mantenha os ombros ativos. O corpo inteiro sai empurrando o corpo para cima. Mais uma. E volta uma. Volta outra. Relaxa um pouquinho os punhos. A cada sequência a gente pode ir relaxando os punhos. Então, tenta apoiar bem nesse cordinho aqui no dedão. Não deixa cair muito as mãos pela lateral para não forçar o punho. E monta uma posição de novo da prancha. Foi uma e sem a outra. Mantenha a pelve no mesmo lugar. A coluna no mesmo lugar. E puxa a perna direita lá em direção ao peito. E volta. Continua com a direita. Solta o pescoço. Mantenha ele longo. Não solta aqui embaixo. Mais uma. Solta o ar. Mexa na perna. Volta. Vem flexão. Volta com os braços. E empurra. Mais três. Dois. Um. Troca a perna. Meia esquerda. Cuidado para não deixar o punho cair para o lado. Deixar. Inspira. Solta o ar. Mais duas. Mais uma. Volta um joelho e o outro. Relaxa um pouquinho. Pode arredondar as costas. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta os pulhos. E a gente vai começar mais uma sequência. Então a gente faz um lado, uma pedra. Faz uma flexão de braços. E vai para o lado oposto. Vamos no chão. Empurrando o chão. Subir uma pedra e a outra. Presta a cabeça lá para longe dos pés. Empurra o chão. Traz agora a perna direita. Lá em direção ao ombro esquerdo. Aqui o corpo ele pode rodar um pouquinho. Mais uma. E vem flexão de braços. Dobrou. Esticou. Inspira. E solta. Mais duas. Mais uma. Ficou. Em contra neutras. E agora a perna esquerda. Lá para o lado do ombro direito. Inspira. Expira. Mais dois. Inspira. Expira mais um. E volta o joelho. E o outro. Senta lá nos caminhais. Relaxa um pouquinho o pescoço e os ombros. Relaxa os pulmões. Agora mais uma sequência. E a perna vai indo para fora. Eu vou começar com a esquerda. Para ficar mais fácil de visualizar. Respira. Prepara. Continua empurrando o chão com as mãos. Olha o cotovelo para fora. Estica uma. A outra. Cresce a cabeça. Mantenha o pescoço longo. E puxa a perna lateral. E volta. Como se fosse uma. Por cima do ombro. Eu vou olhar por cima do ombro. Mais uma. Aí. E vem flexão de braço. Mais três. Respira. Dois. Um. Troca o lado. Olha lá a perna. Por cima do ombro. Só mais duas. Não deixa aqui a perna cair. Mais uma. E volta os joelhos mexendo. Sempre a lado descapulhado. Relaxa. Tronco. Respira. Para recompor a energia. Relaxa os braços e os punhos. Agora vai ser um pouquinho diferente. A gente só vai subir a perna estendida mesmo. Então empurra o chão. Voltou para a prancha. E a gente sobe uma. E volta. Sobe a outra. Volta. Sobe. Volta. Sobe. Volta. Agora a gente vai subir. Estica o pé. Estica o pé. Subiu. Pontinha de pé. Imagina que alguém te puxa pela pontinha. O ponto vai um pouquinho atrás. E volta. E troca. Pontinha. Vai atrás. E volta. Subiu. Pontinha de pé. Alguém te puxa pelo pé. Volta pelo topo da cabeça. Trocou. Mais uma de cada. Mais uma. E relaxa. Solta. Solta a coluna. Relaxa os outros. E a última. O último exercício dessa sequência de flexas. Agora a gente vai poder movimentar um pouquinho a nossa coluna em flexão e extensão. Então a pélvula vai poder mexer também. Ela vai aumentar e vai subir e descer um pouquinho. Só quatro de cada perna. Então mantém lá na prancha. Cresce a cabeça lá pra longe dos calcanhares. E sobe a perna lá em cima. Como se a perna puxasse o corpo inteiro. O muro vai lá pra cima. E traz o joelho no peito. Arredonda um pouquinho a coluna. Solta. Mais dois. Inspira. Solta o ar. Mais uma. Trocamos. Subiu. E vem com a mão também. Vem no peito. E o muro. E peito. Joelho no peito. Mais duas. Mais uma. E descanso. Senta os calcanhares. Pode relaxar a cabeça. Os ombros. Respira profundo. Desenrola a coluna. para voltar. E a gente termina com o início da aula. Relaxando um pouquinho os ombros. Segura deles para trás. para frente. Rodando as mãos. Os punhos para fora. O braço inteiro. Sobe. Troca o sentido e desce. Mantenha o pescoço. Mantenha o pescoço. Ombres relaxados. Junta as velas. Desenha o oito. Solta os pulos. Relaxa. E é o fim da aula de frente. Essa. Obrigada. Para quem nos assistiu. Se curtiu. Dá um like aqui no vídeo. Compartilha com quem você gosta. E... Obrigada. Até a próxima.